É isso aí, quebradas! Se você gostou desse vídeo, você pode descer o like aqui com a gente, se você não fez isso ainda no começo, e ajudar a gente compartilhando isso aqui, porque faz muita diferença. Outro bagulho que faz muita diferença, eu vou pedir na humildade mesmo, a sincera humildade do fundo do meu peito, na descrição desse vídeo, tem vários links que podem te levar a conhecer o meu trabalho. Meu nome é TH, pra quem não me conhece, e isso vai me fortalecer muito, então por favor, cola com nós aqui, certo? Vai me ajudar bastante, vai trazer uma visibilidade pro meu trabalho, que eu acredito que eu tento trazer a melhor qualidade pra vocês. Vocês viram aí os MCs que não perdoam, mano, as rimas mais bravas de todas? Homenagem a um amigo, parceiro meu, eu tenho um ditado popular que encaixa perfeitamente na filosofia de hoje. Dê a César o que é de César, olha só, tamo junto, é nóis... Para de cá, ô malagueta, não tem nada de curupira, eu vou fazer um furacão e comer a xereca da sua prima. Manifesta, eu como a xereca da sua prima e saio correndo pela floresta. Olha a sua fantasia, o rimo na moral, parece aqueles caras que ficam fazendo malabarismo com laranja no sinal. Aí nego passa e joga moeda de um real, não tenta na gastividade comigo que sabe que nego drama é surreal. Não, eu vim de Yang Kani, cê entendeu? Esse é o desfoque, e na xota da sua prima, só a rock, só a rock! Você foi todo errado, você foi ilusório, eu quis comer minha prima, minha prima é Taveco, cê rodou na pica e fez um anal geratório. Eu comi sua prima, na moral que agora eu vou te dizer, botei meu pau na xereca, e ela falou, que isso biscoito, piraquê? Aquela vadinha, aquela safada, ela é muito feia, a xereca parece a mortadela defumada, estragada. Isso, irmã da pá cavalo, então não se esqueça, essa porra é zoofilia lá, deixa a burra sem cabeça. Aê! Isso não se faz, isso não se faz, tá fantasia, tá maneira, só não superou a de audaz. Ah, não superou a de audaz, na moral eu tô sussu, e a sua tia igual a tia Anastácia fazendo feijão coçando o cu. Tá estragada, se liga só no papo que eu mando na parada, sinceramente, bate pra puta que lhe pariu, você falou que ia me dar, minha varinha até caiu. Vem, vem, vem. Ele quer me gastar, ritmo de putaria, se eu tivesse piru a tua pica e subia, aí, sinceramente, vai tomar no rabo, explano pra geral, esse cara só quer viado. Sinceramente, tu vai se fuder, só tá frustrando porque a devilzinha é mais gostosa que você. Né não, amor? Na cama ela fala que eu sou ator pornô. Realmente, só que a saga continua, que eu falo dela, porque cê não aguenta as tuas. Tô, otário fraco e prepotente, hoje vou te bater porque a gordinha é diferente. Com você eu não aguento, puta que pariu, mas quando eu olhei pra devilzinha, minha pica subiu. E olha que eu tava dopado de rivotril, é porque se você subir, tu vai quebrar minha Nimos 2000. Sinceramente, minha rima não é inox, tô gordinha mesmo, vou quebrar a cama, box. Oh, sinceramente, na improvisada, e cão se prepara que isso é bumbum granada. Sinceramente, eu faço minha rima, box é o que ela leva quando vê o cara e dá em cima. Mas eu não quero ela, porque geral te desprezava. Eu não como a medusa, porque ela é a vaca que dava. Aqui é, naquele pink, batalha adulta que tropa de quê? Tropa da minha street, tá ligado meu mano? E o rimo, tá ligado é sem dó. Hoje eu fico feliz de ver os MCs aqui e vários menor. Que amanhã vão representar, vão chegar em cima. Rimar em cima da batida, no estilo MC da. MC, não deixa acabar com a tua vida na rima. Tá ligado meu mano, nós vamos avante. Toda quarta-feira no mesmo lugar, tu não tá ligado. Batalha do tanque aqui em São Gonçalo, na praça do Recombatente. Meu mano, tá ligado, só veste inteligente. MC Horóis, na zona sul ou na zona norte. A firma é forte, em São Gonçalo, monta o império. Nego drama, o bagulho é sério. O bagulho meu mano evoluiu. Falaram que o Malagueta tá devendo mil. Não sei se é o pude que deve. Tá ligado mano, eu não fecho com o pé. Me deram um papo e eu esprenei na frente do moleque. Tá ligado meu mano, nós sempre saímos do xadrez. Hoje nós tá aqui em cima, mas papo reto, amanhã pode ser vocês. Mas tem que ter disposição, tem que ter atitude. Eu não fecho com as puta da internet, do YouTube. Esse é o pique meu mano, tá ligado, o verso é muita treta. Na relíquia do Bud, do Nam, do MZ, do Pivete, do Malagueta. Roda com o cara. Se que eu sou o moleque, tô respondendo aqui o chamado de Cone Crew. É, mas tudo bem mano, eu vou matando esse MC. Porque cê sabe que eu te mato nesse improvisado. Realmente esse mano, aquele vai tá com grip. Roupa da balança e piada, pois vai tá todo furado. Oh, 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 oh. Tris, dois, três, dois, um. É, meu filho. Você queira até responder o chamado. Só que tudo bem mano, é só que cê não veio. Esse cara é responder chamado. Só que o mau homem ligou e falou, meu mano, não chama o escofoqueiro. Eu não vou estar de valência, já que eu tô respondendo o meu chamado. Se pá, é porque eu tô sendo patrocinado. Sendo muito estiloso com as roupas do meu bairro. Então, eu vou mostrando o que se faz. Tá que o pessoal tem me parado. Rob vai pra praça, mostra o nosso kit. Encaixa no beat. Mostra pra eles como é que é ter estilo de graça. Eu mato esse MC. Certamente eu já me informei. É que eu me sinto mesmo tipo o Gabriel que lamar. Eu tô no grip. Com as roupas que eu mesmo costurei. Oh, 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 oh. Você tá perdendo tomando um concato de um velho de 40 anos. Realmente esse cara tá velho. Pode ver que aqui tá faltando um parafuso. Uma hora ele tá aposentado, a hora ele não tá. Eu acho que o que você tá aqui mesmo é confuso. Tudo bem. Deixa eu te falar. Fica parado só um pouquinho. Eu vou soltar um soco e vou botar no seu lugar. Eu tô aqui andando, eu tô procurando o parafuso aqui. Eu vou falar pra tu. Eu acho que eu não tô achando esse parafuso. Porque ele, eu acho que tá dentro do seu furo. É desse jeito parceiro. Eu rimo e aqui tô na minha. Sabe o que eu vou fazer com o seu rabo? Eu vou limpar ele no meu prontedinho. Eu acabo contigo, já mato na improvisação. Ele que procurou o parafuso. Você sabe o que eu faço, quem procura o sabão. Já que é pederastia aliado. E você baixou pra procurar. Você tá procurando o parafuso. Você baixou o rabinho. Você desce no salgueiro ou você tá com sua bunda na ponta da pau. Não vai voltar pra casa e a bala vai comer de novo. Mas lagueto é viado, acorda com a boca no ovo. E a bala vai voar. A tua mãe é safada, ela gosta de me dar. Aí quando sua casa caiu e o show desmoronou. Tu deu o cu pro seu pai e mamou o seu avô. Foi aí que foi vendo que tava no sofrimento. Você gemendo uma vez e outro te comendo. Não, não dá, não dá, não dá, não. Por isso eu mando assim. Sua avó tá xereca se nós instigar o daqui. É vermelhão desde pequenininho. Você tá o cuzão, mas quando era criança dava o cuzinho. Mas sua avó caiu no poço. Foi de pescoço. Ela engasgou com a fatia de pão com ovo. Tá doido. Dois. O uísque royal salu, garrafa de porcelana. Sua avó se engasgou com ovo. Só ptia com a minha banana. Do alto do camarote, chuva e a nota de cem. Olha a tua cara de bichem. Você não come ninguém. Sinceramente, meu mano, os caras já mataram. Ai, você pra mim é comum. Clique, clique. Sua arma falhou porque eu que tô. Sem bull na esperança. Abri a caixa de Pandora pra fazer minha vingança. E agora eu falo dos efeitos. Garotos rimando com o embaixado de Deus para um clentos. Só que eu sou raiz. Porque eu te decebo no meio com o machado de Assis. Ai, cê sabe tudo que eu narro. Você de Pandora e eu com o zoro do meu carro. Mas eu que sou a própria joia. Pra você poder entender esse momento. Já passou pela velhice ou pela criatividade. Thanos. Abrindo a sua joia do tempo. Você tá ligado, mano? Cê ficando quase. É a joia do tempo. Mas eu que frigo com o tempo da base. É por isso, mano, que eu faço a manobra. Eu faço a manobra. A joia tá aqui do meu lado. Eu que porto a manobra. Já vai você portar a manobra. Porque na verdade, meu parceiro, tô olhando pra sua cara. E você é um idiota. Fazendo até o speed flow. Pra poder fazer com o efeito. Aprendi com você a fazer essa merda direito. Eu encontrei no rap. É um x-salado, é um x-nana com nada. É um x-tudo, se eu acerto a JP. A sua prova tinha alternativa. E quem nunca teve alternativa, faz o quê? Eu colo pra mim, cusão. Por isso que agora eu vim trazer uma missão. Porque se você já se achou lá no rimando, conta o seu irmão. Ele é bom nas provas, eu sou bom nas redação. É. Eu também sou bom na minha redação. Pois carrego a casa nas costas. Quando eu não tive alternativa, nenhuma lição de vida. Eu lhe justifico sua resposta. Aí eu peguei minha caneta. Vi que não era tão boa. Sequei o roxo, abri o sorriso. Aí eu amassei a prova, joguei no chão. Colei no calçadão e vivi de improviso. Justifico a resposta. Isso pra mim sempre foi uma bosta. Tá ligado? Me lembro o policial. Que sempre fala justifico a resposta. Se eu tô sem a nota fiscal. Tá ligado, cusão? Que que mano, eu já vou fazendo agora aqui. Breno Zé, é tipo uma anedota. Tô na praça 8, no bloco de nota a nota. Você vai embora. Aí, você não é o espertão, inteligentão? O tal do CDF? Só que a rima da anota fiscal é minha. Você anotou meu CPF? Aí! Acho que não. Sabe que agora essa é a parada. Ele também tá gesticulando. E hoje você não tá falando nada. Aí, então para de gesticular com o tal do Pre. Porque já que eles estão falando que o assunto é prova. Você é o inteligente e eu colo de você. Então vamos melhorar? Vamos quebrar? Você tá ligado que aqui você dissolve. Jota já resolve, você não desenvolve. Eu já matei sete, tirei a prova dos nove. Jota já resolve, você não desenvolve. Eu já matei sete, tirei a prova dos nove. E aí, você vai embora. Jota já resolve, você tá ligado mal? Que jogou na linha? Sabe por que que eu sou GTA? Porque eu sou apropriada uma TMZ estrelinha. Uma TMZ estrelinha, nem sou uma semeira. Eu nasci com a pele preta, eu já vim com cinco estrelas. Aê, você sabe? Então se baixa, você é o rider. Vamos se direitar e guarda a raça. Você quer cinco estrelas? Você vai tomar punch, constelação. E suas costelas são quebradas pelo Black Panther. Por isso que tá osso, cê cinco estrelas. E a estrela bete, tá morando no meu bolso. Tá morando no seu bolso, quem mora é a batida. Quem mora o microfone, manda a cima da minha vida. Não esquece que o GTA é da dina real. De um bom, quando eu vou ter missão concluída. Pode ir pra que eu vou ser desumano. Ele falou, acredita em Deus. Pode ir pra, vou lembrar. Que o senhor é meu pastor. E rima não faltará. Um frase peito a você nunca ganha, meu mano. Cê sabe que agora eu faço meu free. Ele falou sobre o Rio The Runner. Trombou a pola e sai correndo daqui. Mas assunto é o Rio The Runner. Nessa rima agora eu vou emitir. Geral conhece que o cara do momento Apollo. O novo MVP. Porra! Acho que cê não aguenta. E pra ganhar do Apollo ele tem que citar o Jota. Porque sozinho ele não aguenta. Tá ligado que ele é vacilão. Por isso que eu tenho intuição. Se o Naruto se junta com o Sasuke. Até o Madara fica com o cu na mão. Muito legal, bora. Se o Naruto se junta com o Sasuke. Até o Madara tá com o cu na mão. Mas como eu tô igual o Goku e o Vegeta. Eu te mato se precisa em fusão. E momento eu citei o JP. Mas cê sabe que isso aplaude. Tia, eu te matando aqui. A sensão do mano underground. Que perdeu o tempo do beat. Que mano o underground é esse. Que não consegue nem rimar com o apetite. Em 2019 eu perdi. Mas eu voltei aqui nos bastidores. Literalmente eu fui do balde de lixo. Para o Jardim das Flores. Do balde de lixo. Foi para o Jardim das Flores. Só que eu sou o underground de agora. Eu tô conhecendo a dor dos bastidores. Só que agora eu já vou te mostrar. Igual o Jota eu já vou reparar. Quando eu participar da BDA de trio. Eu vou ganhar o beat K. Fazendo promessa e não com realização. Ele acha que vai ganhar da pola. Mas ele só paga aqui de vacilão. No momento isso é intuição. Você já sabe que eu sou sujeito. Porra meu mano passou a eleição. Para com promessinha de prefeito. Isso daqui não vai ser promessa de perfeito. Então deixa eu te mostrar. Eu vou abrir a porta pra minha oportunidade. Vocês vão ver quando eu chegar lá. Papo de prefeito é dizer. Essa sua rima foi clichê. Do jeito que tá rimando mal. O jurado vai dar cadeirada em você. Graças a Deus ele mandou uma punch. Eu juro que eu já tava esperando. Porque no momento eu tava batendo. E o Jorginho só tava apanhando. O jurado vai me dar cadeirada. Mano eu até pergunto. Como assim? Isso aqui é The Voice. Eu rimei tanto que eles viram a cadeira pra mim. Salve quebrada. Meu nome é TH. Pra quem não me conhece. Mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Para as pessoas que gostam das rimas mais elaboradas. Nós elaboramos um vídeo com as melhores rimas elaboradas pra você. Você já conhece o nosso trabalho. Você já sabe que você desce aquele like. Que o trabalho é de qualidade. Então vai ajudar muito na nossa meta de um milhão. Sabe quando o MC não acordou muito Jesus? Que que é isso? Porque Jesus perdoa. Tem MC que não. Então hoje a gente vai ver os MCs que não acordaram Jesus no dia da batalha. Os MCs que não perdoam de forma alguma. Cola com nós aqui de vídeo sem muita enrolação. Que o bagulho é muito louco. Já desce aquele like aí mano. Desce o like que eu tô vendo viu. O bagulho é doido. Quem não desceu o like vai pegar uma verruga no...